Música Chegamos hoje ao fim da nossa quaresma, também da nossa Semana Santa e desse trido, trido pascal, onde na quinta-feira nós celebramos a Ceia do Senhor com o Lava Pés, na sexta-feira a Paixão de Jesus e agora estamos celebrando a Vigília da Páscoa. Ela é a mãe, a fonte de todas as nossas celebrações. Antigamente, cada domingo se celebrava a Páscoa da Ressurreição, mas depois se consagrou também um dia para a celebração da Páscoa e nessa noite se acende o fogo novo, o sírio pascal, se canta o exúltex, depois tem longas leituras para relembrar a criação, a saída do Egito, todas as maravilhas que Deus fez para o seu povo. E o Evangelho é bem curtinho nessa Vigília da Páscoa, é o Evangelho de Marcos. São apenas oito versículos, muito apertados, para falar desse grande evento. E quem está no centro dessa narrativa são as mulheres. Elas não fugiram, vamos dizer assim, quando Jesus foi preso. Elas acompanham, elas estão ali perto da cruz, elas acompanham o sepultamento de Jesus e de madrugadinha, depois que passou o sábado, elas correm para o sepulcro, levando perfumes para dar aquele cuidado ao corpo de Jesus que ele não tinha tido quando foi desceu da cruz. No caminho, a conversa é quem vai rolar para nós aquela pedra grande na entrada do sepulcro. Mas quando elas chegam perto, veem que a pedra está rolada. As pessoas, assustadas, elas entram e tem um jovem do lado direito, sentado, e que diz para elas, vocês estão procurando Jesus de Nazaré, o crucificado? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, esse é o grande anúncio. Mas elas ficam com tanto medo que não conseguem fazer nada naquele momento. Mas o jovem diz, e de dizer para Pedro e para os outros irmãos que ele vos precede na Galileia, como ele tinha dito, e lá vocês o verão. O que que essa passagem quer dizer para nós? É que Jesus vai acompanhar os seus discípulos nessa nova situação em que ele está ressuscitado, mas logo não vai mais estar com eles. E vai na Galileia, vai lá no cotidiano. E para nós também, Deus nos visita na ressurreição do seu filho, na nossa vida atribulada de hoje, nesse mundo um pouco de perna para o ar. Mas o importante é dizer, o ressuscitado nos acompanha, o ressuscitado não nos abandona. É claro que nos outros evangelhos tem outra conotação. Por exemplo, em Lucas, a palavra daqueles jovens para quem chega no sepulcro é de dizer, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Então, o anúncio forte da Páscoa é de dizer, Deus está em todo lugar onde a vida é celebrada, é defendida, a vida é promovida, e ele se afasta de tudo que leva à morte. As discriminações, as guerras, a fome, a indiferença. A Páscoa é uma grande convocação para que nós sigamos lutando pela vida que o ressuscitado nos trouxe. É claro que no passar do tempo, as comunidades se perguntavam, e nós que não encontramos o Cristo, não tocamos, não vimos, como João diz, eu anuncio aquele que eu toquei e que eu vi. E nós? Os dois de Emmaus representam bem as nossas perguntas. Onde que eu vou encontrar o ressuscitado? E eu já estou indo embora, porque ele morreu, e o que eu vou ficar fazendo aqui? E Jesus acompanha aqueles dois, e eles vão reconhecer Jesus na fração do pão. E diz assim, durante o caminho, não ardia o nosso coração, quando ele nos explicava a escritura, isso é para nós também. Hoje, nós voltamos a encontrar o Cristo vivo, na sua palavra, no partir do pão, e lá, quando dois ou três estamos reunidos no seu nome, ele está no meio de nós. E nós continuemos anunciando a ressurreição através da nossa vida, e com comunidades vivas, que se preocupam uns com os outros, e os de fora podem dizer, verde, como eles se amam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e feliz Páscoa da ressurreição para você, sua família e sua comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,